E se você já pensou em aumentar a família e ter um marrentinho desses em casa, o Canal Pet conversou com o veterinário sobre os cuidados da raça, a saúde e o temperamento do Spitz. Acompanhe! Procurar um criador endônio, isso é muito importante, para que você pesquise sobre a saúde dos pais, veja a questão do ambiente, para ver se aqueles animais são bem cuidados, bem tratados, e evitar algumas doenças que passam de forma genética, congênita. Tem a alopécia, que é uma doença muito comum hoje em dia no Spitz, principalmente nos micros e de cor branca. A gente tem visto cada vez mais essa doença aparecendo na raça. Algumas cores que são características na raça, como a comérle, é um tipo de cor, que pode trazer algumas alterações e problemas oftalmicos, má-formações, problemas de retina. Vai depender muito do padrão. Hoje em dia você tem um Spitz com focinho mais longo e tem um Spitz com focinho mais curto. Então o pessoal chama de Fox Face ou Baby Face. Geralmente os de focinho mais curto é que tem hábito de ter aquele roncar na respiração, tem que estar atento com a umidade do ambiente, calor também no dia. Então tem que estar mais atento a esse cão com essa característica. O nível da energia da criança é até muito compatível. É muito compatível. Mas a questão da fragilidade, realmente. Então tem que ter muito cuidado, que é um cão que pequenininho, se cair no chão, pode fraturar um ossinho. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Com relação ao exercício, claro que não vai ser um animal para estar acompanhando uma pessoa atleta, que vai correr quilômetros. Ele pode acompanhar uma caminhada de 30 minutos, certo? Claro que observar a limitação de cada animal, de cada indivíduo, certo? Mas ele acompanha, tem um nível de energia muito bom. O Spitz não tem uma camada só de pelo. Ele tem um pelo e um subpelo, que formam uma outra camada. Então é até uma outra orientação. Quando as pessoas levam para um pet, ah, eu quero tosar por conta que está muito calor. Jamais se deve passar uma máquina no Spitz. Se você retira aquele subpelo, para ele crescer de novo é muito difícil. Então ele vai ficar exposto a problemas, a termorregulação com o ambiente, problemas de pele. Então tem que estar muito atento a isso aí. Molhou, secar muito bem. Para evitar fungo, se houver qualquer acúmulo de umidade nesse subpelo, pode predispor o aparecimento de fungos e gerar uma dermatite. Ele pode ser um cão territorialista. Isso vai variar em cada indivíduo na raça. Mas de forma geral, ele tende a latir muito. Ele é um cão muito de alarme. Sempre que acontece alguma coisa fora do ambiente, ele está latindo para avisar. Mas quando o dono está em casa, ele recebe muito bem as visitas. Se comprou, se ganhou, leva logo cedo a um médico veterinário para que ele faça todas as avaliações, certifique-se da saúde do animal. Então, se inscreva no canal.